E aí galera, professor Paulo Jiu-Jitsu da União Brasil em mais uma videoaula. Pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade às posições de defesa pessoal, tá? Para isso eu pedi o auxílio da Carol, em casa vocês pedem o auxílio para o irmãozinho, para o amiguinho ou para algum responsável que esteja na sua casa para te auxiliar na posição, tudo bem? Para a aula de hoje pessoal, vamos precisar de um tapete ou para o meu dedão para tornar a posição mais confortável, tá? E antes de você começar qualquer atividade aqui, procurar na playlist a aula 48, 49 de aquecimento e alongamento para preparar o corpo a atividade, tudo bem? Então vamos lá. A aula de hoje a situação vai ser da saída da gravata, então a Carol passou a gravata em mim e ela vai vir querendo me desferir um soco, tá? A mão minha que está por trás, junto com a da frente, eu vou bloquear esse golpe, tá bom? Bloqueando o golpe, eu travo a mão dela, travei a mão dela aqui no corpo dela, a minha outra mão eu vou vir no punho. Para aliviar essa pressão, eu vou subir o meu corpo, eu vou esticar o meu corpo para cima para abrir esse espaço que eu vou utilizar ele para passar por baixo. Eu vou passar por baixo, trazendo a mão dela, quase a mesma chave da aula passada. Cheguei aqui, eu não solto a mão da frente, porque aqui eu estou controlando. Se ela quiser virar para um lado, eu acompanho, se ela quiser virar para o outro lado, eu também acompanho ela. Aqui eu vou jogando o braço dela para cima, até ela bater. Bateu, eu solto, tá bom? Mais uma vez, passou a gravata, já bloqueei o soco. Minha mão vem pelas costas, tá? Bloquei o soco por dentro, a minha outra mão pela frente, pessoal. Tem que bloquear, porque se eu ficar tomando esse golpe aqui, tá? Pode, posso estar me machucando. Então bloqueei o golpe, a minha mão, eu vou vir no punho dela para aliviar essa pressão. Eu estico o meu corpo para cima, para abrir o espaço, volto por baixo, tá? Não solta a pegada da frente, porque aqui eu controlo. Se ela quer ir para um lado, eu acompanho ela. Se ela quer ir para o outro, eu acompanho. Vou jogando o braço para cima, até ela bater. Pessoal, essa posição não faz rápido, tá? Não joga, porque pode machucar o ombro, tá bom? Vou fazer para o outro lado. Então, ela me passou a gravata, eu já venho para bloquear o golpe. Bloqueei o golpe, eu trago, trago essa mão no corpo dela. Travei aqui, minha outra mão já veio no punho, que ela vai estar me apertando. alivio a pressão, levanto meu corpo, abri um pouco o espaço, tá? E volto por baixo. Cheguei aqui, eu vou jogando o braço dela para cima, até ela bater. Bateu, eu solto. Então eu tomei a gravata, bloqueio o golpe, travo a mão dela no corpo dela, tá? Minha outra mão seguro no punho para aliviar, que ela vai estar me apertando. Alivio essa pressão. Levanto meu corpo, eu vou esticar o meu corpo para abrir o espaço entre a mão e a costela dela aqui. E vou passar por baixo desse espaço, sem soltar a pegada, tá? Vou jogando o braço dela para cima, até ela bater. Bateu, eu solto. Então me passo a gravata, bloqueio o golpe, tá? Às vezes se eu não conseguir vir segurar por dentro, eu posso vir segurar por fora, não tem problema, tá bom? Bloquei, travei o braço dela aqui, seguro no punho, vou aliviar essa pressão que ela vai estar me apertando, levanto meu corpo e passo por baixo, jogando o braço dela para cima, até ela bater. Passou a gravata, bloqueio o golpe, travo o braço dela no corpo dela, venho segurar no punho dela aqui para aliviar a pressão que ela vai estar me apertando. Levanto, passo por baixo, o braço dela, vou jogando para cima até ela bater. Bateu, eu solto. Isso aí pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, defesa pessoal da gravata. Procura fazer cada detalhe, ver onde eu estou fazendo a pegada, como que eu estou fazendo os detalhes para você não errar a posição. E faz a posição devagar para não estar machucando o seu amiguinho, o seu coleguinho que está te ajudando, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Se possível, mandar uma foto do filho fazendo atividade, um vídeo para mim no grupo do WhatsApp já nos ajuda bastante. Curtir a página da União Brasil também, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Jiu-Jitsu, os!